Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério da Saúde divulga daqui a pouco os resultados de um estudo sobre os hábitos alimentares dos adolescentes brasileiros. Natália Mello traz as informações ao vivo pra gente. Oi Natália, bom dia. Bom dia, Daniele, bom dia a todos. Olha, são dados inéditos que o Ministério da Saúde vai divulgar daqui a pouco. O estudo de riscos cardiovasculares em adolescentes ouviu mais de 74 mil jovens entre 12 e 17 anos de mais de 1.200 escolas públicas e particulares de todo o país. Também serão divulgados dados inéditos do Vigitel 2015, uma pesquisa feita por telefone para identificar pessoas com doenças crônicas. A ideia é apresentar novas ações para garantir mais qualidade de vida para a população. Daniele? Obrigada, Natália, pelas suas informações ao vivo. Nesse período mais seco do ano, que coincide com o inverno, o número de casos de dengue normalmente diminui em todo o país. Mas este ano, essa redução começou antes. Vistoriar o quintal, evitar água parada, caprichar na limpeza. Para combater o mosquito Aedes aegypti, a rotina é conhecida. A costureira Lucilene faz de tudo para evitar o transmissor da doença. De vida eu já ter tido a dengue, os cuidados que eu tomo hoje com a minha casa, é não ter plantas com água, nem com pratinhos, né, o jarrinho com pratinho por baixo. Estou sempre mantendo as plantas que eu tenho, né, limpas, sem papel, sem copos, sem tampinhas de garrafa por perto. Não adianta seguir todas essas dicas se o vizinho não faz a parte dele. A aposentada Irassema contou que mesmo cuidando da sua casa, pegou a doença. Peço e os outros também se cuidam, porque é doído. Na família da Maria Selma, ninguém teve dengue. E mesmo assim, os cuidados são redobrados e estão na ponta da língua. Já passaram vários agentes de saúde orientando, passou o pessoal do Exército também orientando a gente, orientando toda a vizinhança de como fazer a limpeza, de como manter o lote da pessoa limpo, sem entulho dentro do lote, sem estar com acúmulo de água, tampinha, essas coisas todas. Geralmente, a partir do mês de junho, com o fim do período das chuvas, o número de casos de dengue diminui. Esse ano, a redução começou bem antes. Segundo o Ministério da Saúde, houve uma redução de 99,2% no número de casos de dengue entre fevereiro e maio. Para reforçar o combate desde o começo do ano, agentes de saúde podem entrar em imóveis abandonados, quando for essencial para acabar com os focos do mosquito. Além disso, foram organizadas mobilizações que contaram com o apoio das Forças Armadas. O vigilante sanitário José Aparecido disse que a redução dos casos da doença é resultado do intenso trabalho do governo e da sociedade para combater os focos do mosquito. Nós não podemos relaxar ou dar desatenção, porque se nós agora percebemos que tem algumas vasilhas, como a caixa de isopor que estava em cima do telhado do morador, nesse momento não tem água parada, mas se fosse em período chuvoso, era um depósito que provavelmente teria foco do mosquito. Mesmo no inverno, a rotina de cuidados deve ser mantida. Apesar de agora estar seco, mas se o morador descuidar, não manter a rotina de toda vez por semana estar visitando o seu imóvel, acaba que no período de chuva ele vai ter o mesmo descaso ou desatenção que acaba acumulando água em algumas vasilhas que possa ser descartada de maneira correta. O presidente em exercício, Michel Temer, tem vários encontros hoje no Palácio do Planalto. Paola De Horte traz os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Paola. Oi, Daniela. Esses encontros acontecem a partir de agora, às 10 horas, quando o presidente em exercício recebe o deputado Benito Gama. Logo depois, às 10h30, ele recebe o deputado Ricardo Trípoli e às 11h30, ele recebe o presidente da IBM do Brasil, Marcelo Porto. No meio da tarde, às 4h, Michel Temer recebe o presidente da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, a FENABRAVE, a Larico Assunção Júnior. Como você disse, todos esses encontros acontecem aqui no Palácio do Planalto. E o presidente em exercício, Michel Temer, escreveu um artigo publicado em jornais internacionais garantindo a segurança no país durante os Jogos Olímpicos. No texto, Michel Temer afirma que o Brasil está pronto para a realização do evento e também para as Paralimpíadas, ambos inéditos na América do Sul. Temer lembrou que as instalações esportivas já foram entregues. O presidente em exercício também afirmou que a segurança está garantida no Rio de Janeiro com 85 mil profissionais do setor. No fim da carta, o presidente em exercício ressaltou que o risco de uma epidemia de zika vírus transmitido pelo Aedes aegypti é baixíssimo, porque a transmissão de doenças tropicais diminui drasticamente durante o inverno no Hemisfério Sul, como já comprovado pela Organização Mundial da Saúde. E ainda sobre as Olimpíadas, o ministro da Defesa anunciou o aumento no número de militares atuando na segurança dos Jogos. Serão 41 mil, sendo 21 mil só na cidade do Rio de Janeiro. Originalmente, a nossa previsão era de que teríamos 18 mil homens, trabalhadores e mulheres, claro, trabalhando diretamente nas Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro. Entretanto, como sabem as senhoras e senhores, houve uma solicitação do senhor governador Dornelis para que lhe fosse disponibilizado mais efetivos. E então nós colocamos mais 3 mil homens, portanto, subiu esse contingente para 21 mil. O contingente, portanto, que era de 38 mil homens e mulheres em todas as Olimpíadas, não só no Rio de Janeiro, mas nas demais praças, passou para 41 mil homens. E quero dizer aos senhores que nós também temos reserva técnica para, se necessário, suprir qualquer necessidade que se apresente momentaneamente. Portanto, não faltará dispositivo de defesa, de segurança, efetividade, presença, ostensividade, para garantir tranquilidade à realização das Olimpíadas aqui. Eu lhes asseguro isso. Já o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, afirmou também, durante entrevista no Rio de Janeiro, que o governo tem feito diversas ações de inteligência para impedir possíveis ataques terroristas. A segurança pública está garantida. Nós não temos nenhuma probabilidade de ato terrorismo em território nacional. A possibilidade que existe é a possibilidade que existe em qualquer lugar do mundo. Ou seja, nós, no mundo todo, temos uma sequência de atos terroristas, então essa possibilidade existe no mundo todo. Mas não há probabilidade, e a probabilidade é ferida a partir de elementos concretos. Nós fazemos todo o rastreamento, estamos fazendo todo o serviço de inteligência, todo o acompanhamento necessário para dar tranquilidade aos brasileiros e estrangeiros que acompanharão as Olimpíadas. O governo vai fazer um pente fino na concessão de auxílio-doença no país. A decisão é para reduzir gastos e equilibrar as contas públicas. De acordo com o ministro do Planejamento, existem indícios de irregularidades no funcionamento do benefício. Nós não vamos retirar o auxílio-doença de ninguém, não vamos tirar o direito de ninguém ter o auxílio-doença. Isso é um direito que não se discute. Mas é muito estranho que nós tenhamos 880, quase 900 mil pessoas que recebem o auxílio-doença há mais de dois anos. Uma despesa que custa R$ 23 bilhões por ano. Então, nós estamos agora iniciando um trabalho, vamos começar a olhar de maneira detalhada, objetiva, essa despesa, por exemplo, de auxílio-doença, que nos parece realmente que está mal controlada. Então, nós vamos fazer isso. Diogo Oliveira participou de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para tratar de projetos que reajustam os salários dos servidores federais. De acordo com o ministro, o impacto dos reajustes na folha de pagamento é de pouco mais de 8% em três anos, o que seria um índice aceitável para os cofres públicos. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com a transmissão ao vivo do Ministério da Saúde sobre riscos de doenças cardiovasculares em adolescentes ou às 11 da manhã, com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do governo federal. Legenda Adriana Zanotto